Sem delongas, hoje é sexta-feira, dia de eSports aqui no RCN e vamos falar agora sobre games. Você acompanhar aí o lançamento do eFootball 2022? Pois é, o jogo veio lançado, mas virou motivo de meme na internet, porque teve uns errinhos básicos no visual do game. A Carol Beguelini separou os melhores, ou melhor, os piores bugs para a gente conferir agora. Boa tarde para você que está acompanhando o RCN Sports e boa tarde para você também, Israel. Gente, por acaso vocês têm acompanhado o lançamento do eFootball 2022? Pois é, ele teve um lançamento um tanto conturbado em 30 de setembro. O título foi muito criticado por fãs pela falta de qualidade no game e pela presença de muitos bugs. A produtora Konami já pediu desculpas pelos defeitos e promete atualizações ainda neste mês para resolvê-los. O jogo já está disponível para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One e PC, com versões planejadas para Android e iOS. Apesar dos problemas apresentados, muitos desses bugs têm efeitos engraçados e hoje eu trouxe cada um deles para você rir aqui comigo. Mas ó, ri com respeito. Vamos conferir? Jogador Invisível Um dos bugs mais curiosos é o de atletas que simplesmente desaparecem na tela, seja em cenas não interativas, replays ou mesmo durante a gameplay, às vezes com suas roupas ainda visíveis. É um pouco mais difícil de perceber o erro durante as partidas, mas há casos de jogadores que capturaram atletas invisíveis em vídeo, cuja presença apenas pode ser confirmada pela condução da bola em um marcador que indica que há alguém selecionado. Ainda não se sabe muito bem o que causa o erro, e ele é o mais difícil de acontecer. Juiz no chão Este bug foi um dos mais divulgados desde o lançamento do jogo. Ocasionalmente os juízes da partida se afundam no gramado, porém eles não ficam apenas parados como aparentam. Eles se movem pelo campo sem mudar de posição e outros jogadores ainda pisam por cima como se não houvesse nada no chão. Animações de jogadores O sistema motion matching, que prometia deixar as animações do eFootball 2022 mais naturais e realistas, parece ter apresentado dois grandes problemas muito frequentes no jogo. Quando um personagem encosta no outro, ao invés de seu corpo se deformar ou receber o atrito de maneira natural, seus membros se dobram e esticam de maneiras bizarras. O segundo problema é que algumas vezes a física também é anulada e membros como braços e pernas de personagem atravessam os modelos dos outros jogadores. Rostos bizarros Algo semelhante ao problema das animações dos corpos parece acontecer com os rostos dos jogadores, o que tem gerado expressões muito estranhas nos principais atletas do game. Bochechas e lábios parecem se mover de maneira exagerada, de forma que as bocas ora parecem abertas para uma consulta ao dentista, ora demonstram sorrisos assustadores. Bugs visuais abstratos Há casos em que os bugs do eFootball alteram completamente o visual do jogo, como ao carregar apenas cores básicas no lugar das texturas dos atletas, ou neste estranho efeito em preto e branco capturado na imagem que está aparecendo aí para vocês. O primeiro problema parece ser apenas uma questão de carregamento pontual, mas é difícil entender o que aconteceu para deixar o campo inteiro dividido em preto e branco. Atleta partido ao meio Este problema parece ser uma evolução dos erros de física causados pela animação dos jogadores. Em alguns casos extremos, parece que o contato consegue separar completamente a parte superior da inferior de um atleta. Tecnicamente, eles estão sempre conectados, mesmo que não pareçam e geralmente a separação não é tão completa visualmente como nessa imagem. Jogadores presos no gol Mais um bug que não é tão frequente, mas que também não se sabe a causa, é o de jogadores que correm em direção ao gol e ficam presos nele. O mais estranho é que o erro parece acontecer quando os atletas deveriam correr na direção contrária para retornar ao jogo, mas por algum motivo entram no gol adversário e ficam presos na rede. Bom, acho que agora é aguardar as atualizações deste jogo e esperar que esses bugs se resolvam, né? Eu vou ficando por aqui. Abraço para vocês e até o próximo RCN Sports. Valeu, Carol, aí pela matéria, você viu? É, meu irmão, é a gigante do videogame e também erra, hein? Olha, essa semana foi a semana dos bugs, hein? Facebook, Instagram e o WhatsApp caiu. Agora esse erro aí da Konami, que coisa, hein? Galera, chegou a minha hora, ótimo final de semana. Segunda-feira a gente está de volta, inclusive na terça, que é feriado da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e também Dia das Crianças, a gente vai preparar uma reportagem super especial também dos videogames e esportes. Ótimo final de semana e até segunda. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus